E a Amanda, acabou com o Bolsonaro, a Amanda é uma comentarista da Jovem Pan, né, sobre as mansões, né, aí ele ficou meio nervoso, né, eu vejo aqui, depois vou comentar o resto, vejam. Que mostra que de mais de 100 imóveis negociados em três décadas, 51 foram pagos total ou parcialmente em dinheiro vivo pela sua família. E é importante enfatizar que isso acontece num contexto de investigação da prática de rachadinha nos gabinetes de dois dos seus filhos, o vereador Carlos e o senador Flávio Bolsonaro. O senhor também é suspeito de ter mantido funcionários fantasmas quando era deputado federal em Brasília. O seu filho, Flávio, negociou 20 imóveis nos últimos 16 anos, sendo que o último deles foi uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. A sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, mora em outra mansão, avaliada em 3 milhões de reais em um bairro nobre em Brasília, com seu filho, Jair Renan, que o senhor chama de 04. E ela também, agora investigada pela PF, supostamente ter usado um laranja para adquirir esse imóvel. Então é importante refazer a pergunta, qual a origem desses recursos, presidente? Ô, Amanda, você é casada com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que eu convive na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui, a minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Por que a minha particular está em pauta? Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República. Não, 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 você não pode me acusar de uma... Amanda, respeitosamente, essa acusação tua é leviana. Então, a gente não pode acusar ninguém. Mas ele está na vida pública, né, gente? Ele está lá 30 anos na vida pública. E... Falar do Lula é fácil, né? Falar do XXX, falar da... É do Lula. Então, para o Lula vale, né? Lula é corrupção. Agora, para ele, não, né? Então, mesmo que o Lula tenha que responder, ele vai ter que responder. O Lula respondeu. Foi ter preso, né? E... Então, cada um paga o seu preço. O Lula conseguiu arrumar uma equipe de advogados boas e ele conseguiu responder as acusações que a Lava Jato fez com ele, que era a perseguição é mais feroz que o Bolsonaro agora. E o Bolsonaro agora, a imprensa, só a imprensa que está atacando ele aí, né? A mesma imprensa que atacou o Lula, está atacando o Bolsonaro. Então, se muitos defendem a contracorrupção, tem que ser investigado. E ele vai ter que responder a essas mansões de 25, 26 milhões aí, que político não ganha isso para ter esses bens milionários. Então, provavelmente é desvio de corrupção, de rachadinha. Então, se vale para o Lula, tem que valer para o Bolsonaro, entendeu? Aqui no meu canal não tem intenção de ficar defendendo política de estimação. Cada um tem que pagar o seu preço, né? E político, todos beneficiam com isso aí, entendeu? Não é só o Bolsonaro ou o Lula, né? O Lula, ele respondeu lá e conseguiu. Mexeu os pauzinhos, arrumou uma equipe de advogado boa e... Quem acusa, também tem que ter prova. Queria falar pra você. Então, se vale para o Lula, vale para o Bolsonaro também. Chamar o Lula de ladrão é fácil. Então, agora eu quero ver chamar o Bolsonaro de ladrão. Porque chamam o Lula de ladrão. E os bens do Bolsonaro é 3, 4 vezes mais que o do Lula aí, que eles acusaram aí, o Triprex, que vale 2 milhões, né? E o sítio lá, que nem dele era, era do amigo dele, né? Mas, segundo eles, aí fala que é do Lula. Então, acusar o Lula é fácil. Agora, acusar o Bolsonaro, aí não vem caso, né? Então, eu quero que os tratamentos que fizeram com o Lula, seja com o Bolsonaro também. Não é perseguição, é mesmo tratamento, entendeu? Se o político está na vida pobre, ele tem que responder. Começar a ficar muito rico aí, rico, entendeu? Pela condição que ele ganha aí, um salário de 30, 40 mil reais aí, como deputado, que não é... Não segue esses bens que ele conseguiu aí. Então, tem que ser investigado e, se ele for nos sentados, também tem que ser justificado. Entendeu? Só isso.